O Dica Simples de hoje traz pra vocês uma receitinha muito simples. Vai ser uma misturinha pra você deixar o seu sofá, a sua cama bem cheirosos. Então vamos lá para os nossos ingredientes. Você vai precisar de um borrifador, água, 100ml de amaciante concentrado, tá gente? E 100ml de álcool, eu vou usar aqui o 46. Então vamos lá preparar essa misturinha aqui que é simples, fácil e rápido de fazer. Vamos colocar aqui o nosso amaciante. O álcool. E agora nós vamos completar com água. Vamos agitar. E já está pronto. Então, é só você pegar essa misturinha e jogar aí no seu sofá. Pode também ser usado na sua cortina. E também pode ser usado aí na sua cama. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa dica, gente, foi pedido de uma inscrita da Cris Boeira Silva. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clica lá no sininho pra receber as notificações. Beijos e até o próximo. Tchau.